E agora falando de esporte, o Campeonato Maranhense de Futebol continua dando o que falar. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva aceitou o pedido de eliminar, interposto pelo Sampaio Correia, pedindo a suspensão do estadual. Esse assunto para Nicolau Leitão. Boa tarde, Nicolau. Como é que fica então a situação do campeonato? Boa tarde, Eli. Não fica, né? Não fica, é uma pena. A gente vê festa espalhada pelo Brasil inteiro. E aqui no Maranhão nem jogo tem. Também realmente é lamentável a situação em que o campeonato, o que foi feito desse campeonato. Eu aqui vou comprar o couro, responsabilidade absoluta da federação. A federação é a maior responsável por esse impasse todo que foi criado. Agora tem que ultrapassar todas as instâncias e vamos ver que dia que acaba, se um dia acaba esse campeonato. Agora, prejuízo também para muitos torcedores, né? Que ainda chegaram a viajar esperando o tão aguardado jogo que acabam não tendo. Prejuízo para todo mundo. Prejuízo muito forte para o Cordinho, que está nesse vai e não vai. Um time que se destacou absolutamente do ponto de vista técnico dentro de campo. Prejuízo para Sampaio Corrêa, prejuízo para Motoclube. Sampaio Corrêa chegou a jogar, chegou a viajar, Motoclube chegou a viajar. Quer dizer, prejuízo absoluto e prejuízo principal para a imagem do futebol maranhense. Que já vive tempos difíceis e ainda do ponto de vista administrativo com a imagem completamente arranhada. Que confiança o torcedor vai ter de comprar um ingresso, de ir a um jogo. Muita gente ficou inclusive ressabiada. Vai ter jogo em Barra do Corda? Viajo, compro ingresso, não compro? Que confiança você tem na instituição? E por enquanto ainda não tem data, nova data nem nada, né? Ainda sem prazo para continuar. Eu digo que graças a Deus o campeonato da Série C começa nesse sábado. Para que a gente dê um tempo nessa discussão de tribunal. E volte a falar de bola rolando. E por uma coincidência, por um capricho do futebol. Exatamente com Sampaio e Motoclube. Vamos ver se volta a aquecer a rivalidade dentro de campo. Que a gente consiga falar do que aconteceu dentro das quatro linhas. Apesar de ser um desgaste para todos os times envolvidos. Um desgaste absoluto para todos os times. E muito para os torcedores, para a imagem do futebol como um todo. Agora tem maranhense comemorando. Nesse final de semana muitos maranhenses se sagraram campeões em outros estados, não é isso? O esporte é legal por isso. Porque sempre é possível fazer um contraponto. Se no futebol de campo a situação é tão ruim, No futebol de areia a situação é brilhante para o estado do Maranhão. Nós tivemos quatro maranhenses, campeões mundiais de beatsoccer. Com direito a gol do Datinha na final. Tivemos ainda o professor Chicão Castelo Branco, campeão mundial como auxiliar técnico. O Murilo Dias, campeão mundial como fisioterapeuta. Muito interessante ver profissionais da ciência do esporte envolvidos. E o Eurico Pacífico, diretor da Confederação Brasileira, campeão mundial. Então quatro maranhenses, campeões mundiais de beatsoccer. Essa é uma notícia verdadeiramente fantástica para o esporte maranhense. E os campeonatos estaduais, também maranhense que pôde comemorar? Pois é, não teve festa aqui no Maranhão, mas teve maranhense dando a volta olímpica. A gente destaca os campeões pelos dois clubes mais populares do Brasil. O Márcio Araújo, campeão pelo Flamengo. E o zagueiro Pablo, campeão pelo Corinthians. Tivemos ainda muitos outros maranhenses campeões. Tivemos o Márcio Diogo, campeão pelo Brasiliense. Então, se aqui no Maranhão não tem o que se comemorar, pelo menos nós temos maranhenses Brasil afora, sim, dando a volta olímpica. Bonito ver, você citou aí a seleção brasileira fazendo bonito em outros países. Isso dá uma esperança para a gente, né? Que a gente tenha uma boa safra de esportistas, né, Nicolau? Com certeza. E cria mercado, como a gente fala. O Murilo, campeão como fisioterapeuta, cria mercado para o esporte do Maranhão. Prova que nós temos profissionais competentes, tanto dentro de campo, quanto na parte médica, na parte do professor Chicão Castelo Branco, na parte como auxiliar técnico, o Eurípico Pacífico como dirigente. Ou seja, prova que nós temos, sim, capacidade para fazer bonito tecnicamente, do ponto de vista técnico. A gente teve maranhenses campeões estaduais, Brasil afora, ou seja, valores humanos nós temos, sim. A gente precisa, minimamente, de uma organização, de uma gestão melhor para que o esporte venha a acontecer aqui dentro do nosso próprio estado. Ok, muito obrigada, Nicolau.